Papai, o que é o filho? O que é ser homem? Ah, o que é ser homem, muito bem filho, olha, ser homem é você ser uma pessoa responsável, inteligente, ser honesto, muito honesto, você ser uma pessoa educada, com responsabilidade e também filho, ser homem. Você falar alto e grosso, sabe, é mandar e desmandar dentro de casa, é impor moral, é impor limite, porque é você que manda, filho, é você que manda, você tem que chegar chegando mesmo pra valer. Isso sim, filho, é ser homem de verdade. Então, quando eu crescer, eu vou ser igual a mãe. É tão maluca. Ai, ent cracking? Ai, de coração, desculpa, 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 desculpa desculpa. AHAHA 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 Tchau.